Bom pessoal, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre massa de pizza de longa fermentação. Eu vi que tem muitas pessoas que tem interesse em aprender, ou a você aperfeiçoar, ou entender, pelo menos entender como funciona isso. A longa fermentação já é comprovada que ela deixa, ela torna a massa mais saudável. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está produzindo um alimento que outras pessoas vão consumir. Não adianta ser só gostoso, tem que ser saudável também. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, mas a minha massa de pizza é maravilhosa, eu só recebo elogios, é uma delícia. Tá, tudo bem, pode até ser gostoso. Coca-Cola é uma delícia. Mas será que é saudável o que você está fazendo? Então, a gente tem que começar a se preocupar um pouquinho mais com o que vem para frente. Não só com o momento. Ah, uma delícia ali enquanto a pessoa está comendo. E depois os efeitos que ela vai ter, tanto a curto, a médio, como a longo prazo. Então, depois eu quero conversar sobre isso de uma forma melhor. E mais assim, mais específica. Mas agora eu vou explicar como a gente faz a massa. A massa é a base da massa da pizza napolitana. Só que a única diferença, eu não vou falar que é uma massa de pizza napolitana, é porque eu não estou usando farinha italiana. Eu não estou usando farinha 00. Porque é muito difícil no Brasil de se encontrar. Aqui em São Paulo a gente tem um encontro, assim, não é difícil. Mas a maioria do Brasil é muito difícil de encontrar. Então, dá para fazer uma pizza boa, uma massa boa, uma farinha nacional? Dá. A própria longa fermentação já vai dar uma qualidade muito boa na sua massa. Muito boa. Vai ficar uma massa mais saudável, mais gostosa, naturalmente gostosa, sem acrescentar um monte de coisa. Só usando o que o trigo tem de bom. Usando a fermentação, a quebra de partículas de amido, tudo isso vai liberar sabor. E vai ficar uma massa sensacional usando uma boa farinha nacional. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Vou mudar o foco aqui, porque agora não é mais a minha cara. Vamos lá. Aqui. Uma balança. Muito importante. Todo mundo que mexe com a cozinha tem uma balancinha. Custa de 15 a 50 reais. Tem lugares que custam 15 reais uma dessa aqui e eu paguei 20. Mas vamos lá. Isso aqui é uma das coisas que eu mais uso na minha vida. Então, vamos lá. Coloquei aqui, zerei. Como que começa uma massa de pizza napolitana? Ela começa, primeira coisa, com a água. Um litro de água ou um quilo de água. A mesma coisa. Tá bom? Vou colocar aqui um litro de água ou um quilo. Estou pesando aqui. Se não tiver balança, você vai por um litro mesmo. Faz lá. Vamos lá. Aqui tem um quilo de água ou um litro. Agora, zero aqui de novo. Vamos colocar 50 gramas de sal. 50 gramas de sal. Vamos lá. Bom, 50 gramas de sal. Tá bom? Aqui, um litro de água. Eu vou pegar essa água aqui agora. Não vou mais usar balança, tá gente? Acabou a balança. Tchau. E vou misturar esse sal na água até ele dissolver. Ó. Na Itália, eles dizem que você vai ter que temperar a água e deixar a água como a água do mar. Deixa a água salgada. Tá aqui, ó. Aqui tem alguma dúvida aí, é só procurar como se faz massa de pizza na Itália. Todo mundo faz desse jeito, tá? Vamos lá. Falando em Nápoles, né? Fermento. Eu vou usar aqui o biológico fresco, um pedacinho correspondente a 1, 2 gramas, mais ou menos. Que é isso aqui, ó. Ó, um tiquinho de nada mesmo, pessoal. Um pedacinho, olha aqui, ó. Tá bom? Um pedacinho. Pega aquele tabletinho de 15 gramas de fermento, divide ele no meio, depois você divide essa metade em 5. É isso aí. Você vai usar. Mistura bem aqui, ó, e vai dissolvendo na água. Dissolve na água. Muitas pessoas vão perguntar, ah, mas o sal não mata o fermento? Não mata, gente. Isso aí é mito. Sabe? Isso aí é coisa que já tá comprovado que não mata. Não mata. Tá? Pra matar, o sal matar um fermento, ele precisa ficar o sal puro mesmo no fermento durante muito tempo. Aqui tá diluído na água e logo em seguida já vamos colocar farinha. Não dá tempo de matar, não. Tá bom? Isso é tudo mito. Pode desconstruir essa ideia aí. Tá? Só que isso aqui é uma receita desse jeito. Uma receita que tem milhares de anos, porque o pão era feito assim antigamente. Ó. Vamos lá. Água. Temperatura ambiente. Sal, 50 gramas. Fermento. Um pedacinho de fermento. Mais ou menos um grama e meio, dois. Um. Não tem problema. Não tem medida certa. Não precisa pesar. E tudo misturado e incorporado na água. Eu separei aqui dois quilos de farinha. Dois. Uma farinha de boa qualidade. Tá? Eu já usei muitas farinhas. Muitas. Trabalhei muito com farinha importada, com acaputo. Né? Dá diferença? Dá diferença. É diferente. É melhor? É melhor. Mas você consegue um bom resultado com uma farinha nacional também. Tá bom? Não é assim. Ah, tem que ser só com farinha importada. Não. Não é só com farinha importada. Tá? Vamos lá. Separei dois quilos de farinha aqui. Dois quilos. Mas vou deixar as dois quilos aberto. Não vou usar os dois quilos, tá? Vai usar aproximadamente um quilo setecentos. O de um quilo setecentos é um quilo e oitocentos gramas. Mas você separa dois quilos de farinha e deixa aqui. Porque não tem conta agora. Agora é o clima, o ambiente e a textura da sua farinha que vai mandar. Né? A umidade que ela tem. Que ela vai pedir. A quantidade de água que ela vai precisar. Então, é o seguinte, ó. Vamos pegar a farinha com uma mão. Só com essa mão que você vai mexer. Essa mão você deixa livre. Você só vai usar ela no final. E vamos colocar um pouquinho de farinha aqui, ó. Um pouquinho. Aí você mistura. Até essa água aqui virar um leite. Você dissolve bem essa farinha aqui, essas bolinhas. Você vai esmagando ela. E vai fazendo. Procure fazer isso aqui no momento. Porque você tá de bem com a vida. Tá gostoso pra você. Tudo legal. Sabe? Põe uma musiquinha. Ou põe um documentário. Vai aprendendo. Porque é um negócio que demora um pouquinho. Então, aproveita o tempo. Tá? Não fica pensando em problemas. Faça coisas boas. É uma coisa que você tá colocando aqui. Sua energia aqui pro próximo comer. Então, põe uma musiquinha gostosa. Curte esse momento de fazer. Não faz com... Assim... Com rancor. Com tristeza. Tem que fazer com alegria. Eu adoro fazer a massa na mão. Tá? Eu adoro. Eu acho uma coisa gostosa. Pega. Eu coloco uns documentários aqui sobre o Egito. Sobre gastronomia. E fico escutando. Fazendo aqui. Sabe? E aprendendo ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá. Ó. Dissolveu toda a farinha. Virou um leite. Coloco mais um pouco. Vai. E assim vai, pessoal. Você vai incorporando aos poucos. Bem aos poucos. Não pode ter pressa. Mas isso vai fazer o quê? Vai te poupar muito esforço depois na hora de sovar. Entendeu? Porque aqui você já tá fazendo tudo ficar incorporado da melhor forma possível. Aqui, ó. A sova depois, no final, ela é mais branda. Ó. Vou colocando aos pouquinhos. Misturando. Quando fica tudo incorporado, eu ponho mais um pouco. E assim vai. E assim vai. Demora um pouquinho. Não pode ter pressa. Tá? Como diz os italianos. Piano piano. Devagar. Devagarzinho, devagarzinho. Bem tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Bom, gente. Enquanto eu vou colocando aqui, deixa eu explicar umas coisas pra vocês. sobre a fermentação, a longa fermentação. Pessoal, é muito sério isso. Já tá comprovado. Estudos, matérias científicas, que o glúten faz muito mal pra saúde. Mas por que o glúten descobriu isso agora, sendo que a gente come pão há milhares de anos? O pão foi um alimento responsável pela evolução da civilização. Porque o pão é um alimento que alimenta muita gente. Foi a partir do ponto que muitas coisas se desenvolveram. Acontece que antigamente, há pouco mais de 50 anos atrás, todo mundo fazia pão, mesmo as pessoas em casa, quanto quem vendia as padarias, fazia pão dessa maneira tradicional, que era utilizando o tempo pra fazer o amido e o glúten ficar menos agressivo ao organismo da gente. Então, eles já faziam isso. Sempre fizeram isso. Sempre os padeiros fizeram as massas na noite pra poder vender o pão de manhã. Existia um período de descanso que é necessário pra que a fermentação ocorra de uma maneira tranquila, de uma maneira mais eficiente e que não agrida tanto o nosso organismo. Então, isso foi se perdendo. Porque com a industrialização das coisas e a alta demanda de produtos industrializados também começaram a fazer com que eles desenvolvessem coisas pra economizar tempo. Só que nesse sentido aqui, o tempo, ele é muito importante. Porque sem o tempo, você não vai conseguir fazer uma massa, um produto saudável. Certo? Vamos lá. Incorporando bem aqui. Fazendo. Virou um mingau. Aí você vai e mexe. Aí a pessoa fala, ó, mas que coisa chata. Gente, pra fazer uma coisa bem feita, precisa disso. Depois você vai ver o resultado. Virou um mingau, uma pasta já. Primeiro aquilo já tá indo embora. Não é tão demorado assim também. Ó, vai caçando aqui do lado aqui, ó, dos ladinhos. Mexe com a mão dessa forma, ó. Pega dos lados, traz pro meio. Vai, amassa. Nesse momento é só incorporar mesmo. Tá? Ó. As panas laterais aqui, ó. Pra já ficar uma vasilha já mais limpa no final. Então, continuando, ó. O pessoal começou a fazer pão, derivados de trigo, tudo muito rápido. O pessoal acha. Tem uma coisa assim que muita gente acha, até hoje, que é o fermento que vai fermentar a massa, o trigo em si, né? Ah, o fermento que vai fermentar. Eu uso o fermento aqui, põe um monte de fermento e ele fermenta rápido. Não! Gente, o fermento, ele só é usado pra dar um start. Pra começar. Tá? Pra começar. O fermento, ele vai criar um ambiente propício pra fermentação. Ele vai criar uma bolsa de gás carbônico, onde a fermentação vai ocorrer ali dentro. Sabe? É tipo como se fosse, ele cria um ambiente pra fermentação. Ele não fermenta a massa. A fermentação é a quebra das partículas, que só ocorre com o passar do tempo. Tá? Precisa de dois fatores pras enzimas que são responsáveis por essas quebras. Dois fatores que essas enzimas precisam pra trabalhar, pra agir. Uma das enzimas, ela precisa, ela é ligada à temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais ela trabalha. Quanto menor a temperatura, menos ela trabalha. E a outra enzima, ela precisa de tempo. Tá? Ela precisa de tempo pra fazer as quebras que é necessário. Tempo. Tempo. Então, o que que acontece? Quando a gente usa bastante fermento, a gente põe numa temperatura ambiente, mais ou menos. Essa massa, ela vai inflar, inflar, fica cheia. Não existiu a quebra das partículas necessárias. Ela só inflou. Só encheu de gás carbônico. E tava sendo preparado ali pra ser fermentado. Mas não fermentou. Né? A outra enzima que precisa do tempo, tempo, ela é lenta. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio entre as duas. Um equilíbrio. Como que se faz esse equilíbrio? Controlando tempo e temperatura. Né? Então, você faz o quê? Uma é muito rápida. A que precisa de temperatura. Ela é muito rápida. Então, você precisa baixar a temperatura dela pra dar tempo da outra alcançar e fazer a parte dela. Pra as duas partes se fazerem o que elas têm que fazer. Tá bom? Então, esse é o processo. Só pra vocês entenderem um pouquinho, né? E eu falei, depois eu vou publicar uma série de vídeos explicando detalhadamente tudo sobre isso. Quem quiser entender bem sobre fermentação, bem, pra poder melhorar cada vez mais seus produtos, tornando eles tanto bons, gostosos, quanto saudáveis. Tá? Então, eu tô aqui pra compartilhar as coisas que eu aprendi, tudo aquilo que eu pesquisei ao longo de muitos e muitos anos, o que eu aprendi comigo, comigo mesmo, porque eu me tornei uma pessoa alérgica ao glúten de tanto ingerir glúten feito de forma errada. Tá? De tanto ingerir produtos com glúten feitos de forma errada, eu me tornei alérgico. Hoje eu tenho uma energia enorme. Não é qualquer lugar que eu posso comer. Pão de padaria eu não como de jeito nenhum. Acabou. Eu faço meu próprio pão. E pizza, as pizzas eu como as que eu faço, ou então nas pizzarias que eu sei, tenho certeza que são, que já tem tradição, que fazem massas de longa fermentação. Tá? Na Itália, eles já consideram uma longa fermentação, uma massa, a partir de oito horas. A partir de oito horas, já muita coisa já aconteceu. Já é considerado uma longa fermentação. Oito horas. Não é muito. Você faz uma massa de manhã pra usar à noite. Tá? Você faz... Faz ela de manhã, faz ela, tipo, dez horas da manhã, você vai usar às seis da tarde. Entendeu? É... 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 Oito horas de fermentação já é considerado longa fermentação. Esse processo que a gente vai fazer aqui, ele é uma longa fermentação acompanhada de dematuração, que além das quebras de partículas, que além das quebras de partículas e de deixar a massa mais bem digerível, ela também vai se tornar mais gostosa. Entendeu? Olha aqui, ó. Gente, tô falando bastante coisas aqui que eu tô tentando passar informações pra você, enquanto eu tô fazendo uma coisa aqui que é melhor do que eu acelerar o vídeo aqui, né? Nesse momento aqui, a gente vai aprendendo também. Tô... É sem roteiro, vídeo, sem script aqui, ó. A gente vai conversando, tô conversando com vocês aqui como se eu estivesse conversando com um amigo aqui na minha frente, explicando aquelas coisas que eu já aprendi. Vamos lá. Ó, aqui já tá quase no ponto de ir pra mesa, ó. A massa já ficou bem consistente, já tá... Já tem uma... Uma consistência aqui, ó. Ó. Nesse momento eu já paro de colocar farinha um pouco. Começo a mexer pra ela... Pra me mostrar o que ela tem de umidade aqui ainda. Você tem que ir sentindo. Sentindo. Massa, ela tem que ficar com umidade. Ela tem que ficar com consistência. Você tem que ir sentindo. É no olho isso aqui e na mão. Você vai mexendo, ela vai te falar. Ela não te fala que você vai precisar de um pouquinho mais de farinha, não. Ela te... Ela te dá esse toque. Você vai ver que ela tem uma... Que ela fica levemente melecada ainda. Coloca mais um pouquinho. Sempre de pouquinho, pessoal. Um pouquinho. Pra você não passar do ponto. Ó. Isso é uma maravilha, ó. Nesse momento... A massa pode ir pra mesa... Pra ser sovada. Ó. Vamos lá. Sovar. Passa pra fazer isso aqui, ó. Tem que empurrar aqui com essa parte da mão. Ó. Não precisa pôr força. Senão você vai acabar desenvolvendo uma tendinite. Ou então uma... Uma doença que dá aqui uma inflamação no túnel do carpo aqui, ó. Tá? No nervo que tem aqui dentro. Então você tem que fazer... Não precisa de força. É jeito, ó. Ó. Precisa pôr muita força. Deixa o braço cair sobre a massa, ó. Não precisa aquele negócio de rasgar a massa pra cá. Rasgar pra lá. Tudo. Ai, ai. Vamos lá. Só fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vai fazendo isso aqui e vai girando, ó. Ó. Faz assim. Ó. Ó. Gira. Vai e gira. Olha aqui. Ó. Gira. Faz e gira. Aqui, ó. Amassa. E gira. Amassa. E vai girando. Só que... Todo mundo já deve saber o que fazer isso. Beleza. Aí, ó. Vê a parte do soquinho. Enrola. Gente, isso aqui não tem regra, não. Isso aí é sovado do seu jeito mesmo, tá? Tô mostrando aqui o meu jeito. Quem achar legal o pi aí, que não pega nada. Mas quem já faz e acha que o seu tá certo também, não tem problema. Eu diria que eu tenho um conceito, assim, muito importante. Que a gastronomia, a culinária, O ato de fazer alimento é uma arte. Pra arte não tem regra. Você pode mudar a regra. Você pode fazer as coisas do jeito que você quiser. Você pode inventar uma massa do seu jeito. Faz o que você quiser. Mas respeita a parte saudável. Porque você não tá fazendo só pra você. Se for só pra você comer, faz do jeito que você quiser. Mas como você vai fazer pros outros comerem? Respeita a saúde dos outros. E respeitar a saúde dos outros, nesse sentido, hoje em dia, é fazer longa fermentação. Uma massa de pizza que não passa por longa fermentação, ela faz mal pras pessoas. Você tá fazendo mal pros seus clientes. Ah, mas meus clientes adoram. Uma delícia. É uma delícia ali agora, mas a longo prazo ele pode desenvolver uma doença. E você pode ser o responsável por isso. Tudo bem que antigamente a gente não sabia. Eu mesmo fiz muita massa de pizza. Rápido. Muita. Muita. E cheio de fermento. Só que eu fui procurar estudar sobre isso e vi que eu estava errado. Eu vi. Eu estava errado. Vamos lá. Gente, ó. Massa quase pronta. Olha aqui. Nem é tão sacrificante assim. Essa massa aqui, ela vai me render sete massinhas, sete bolinhas de 400 gramas e sobra mais uma de cento e pouco. Mais ou menos isso. Ó. Sete não, pessoal. Desculpa. Seis massas de 400 gramas e sobra uma de cento e pouco. Geralmente eu faço um pão com ela. Vamos lá. Ó. A massa está maravilhosa. Está perfeita. Está bem incorporada, está lisinha. Está numa textura boa. Tem umidade, ó. Ó. Não precisa mais que isso. Está ótimo. Nesse momento, vou pegar essa massa e voltar aqui para essa tigela aqui. Vou tampar ela. Vou tampar ela. Vou tampar essa massa. Vou colocar ela em temperatura ambiente por um período de 12 a 16 horas. 16, 18 até. Depende do clima, da região do dia que você está fazendo ela. Se estiver numa região fria, vai precisar mais tempo. Que nem eu falei. Que tem enzimas que precisam de temperatura. Se a temperatura baixa, ela trabalha mais lentamente. Se a temperatura alta, ela acelera. Né? Então, aqui hoje, está bem calor. Bem calor mesmo. Essa massa aqui em 12 horas vai estar boa. Tá? Hoje a gente está com um dia aqui super quente em São Paulo. Mas se você já era um dia frio, teve dia que eu já precisei de 18 horas. Estava frio. Ela não desenvolve. É só você deixar ela quietinha, ó. Né? O que vai acontecer com ela? Ela vai inflar e vai dar a famosa puntata. A puntata é quando ela atinge o ponto de fermentação que precisava. Eu tenho uma massa aqui que eu fiz ontem, que eu já vou mostrar pra vocês como ela fica. Essa aqui, eu fiz ontem, e ela já deu a puntata. Ela sobe, aqui está tampada, e bate aqui em cima, e fica colada aqui. Tipo assim, às vezes a tampa solta até pra cima, assim, ó. Ela já deu. Olha a diferença. Ó. Ela dobrou de tamanho. Tem um cheiro, assim, já de pão fermentado. É uma delícia. Tá? E olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica por dentro, ó. Vamos abaixar a câmera. Mais um pouquinho. Olha isso. Olha isso. Isso aqui é a malha de glúten, ó. Ó. Olha isso. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, raspar aqui, ó. Tudo isso aqui, e vou amassar ela de novo. Compactar. Só compactar. Pegar aqui as laterais e jogar pro meio, ó. Aqui, ó. 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 Jogar pro meio. Olha aqui. Fica limpinha a vasilha. Ó. Coloquei pro meio. Só catei dos cantos e joguei pro meio aqui, ó. Ó. Só fiz isso. Vou fechar de novo agora. E isso aqui vai pra geladeira agora, pra completar a segunda parte, que é a maturação. Fermentação longa? Já foi feita aqui. Daqui, se quiser, você pode fazer as bolinhas, preparar, pra usar já. Você faz as bolinhas, deixa mais umas 3, 4 horas pra ela relaxar o glúten e ela pegar a forma. Já dá pra usar. Mas agora eu vou fazer a segunda parte do processo. Que é a maturação. É onde ela vai absorver muito. Vai ficar muito mais fácil de digerir e vai ficar gostosa. Entendeu? Ela vai ser trabalhada agora pelas enzimas que precisam de tempo. Mais tempo. Então, isso aqui vai pra geladeira. Eu já tenho outra lá na geladeira, que eu também já preparei tudo pra fazer esse vídeo aqui, né? Já tenho outra e eu vou mostrar como é que fica. Esse aqui vai pra geladeira agora. Voltei. Essa aqui tem 24 horas de maturação na geladeira. Ela não se desenvolve. Geladeira de 6 a 8 graus, mais ou menos. Ela tá molhada, meia úmida. Vira uma meleca. Vamos baixar de novo aqui a câmera. Vamos lá. Olha aqui. Mas ela tá super fermentada. E o cheiro é um negócio incrível, pessoal. Uma delícia. Agora chegou a parte de preparar pra gente usar. Tirei da geladeira agora. Daqui umas 4, 5 horas, dependendo da temperatura também. A gente fazendo as bolinhas agora. Daqui umas 4, 5 horas. Ela vai estar preparada pra ser usada. Tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou porcionar essa massa em bolinhas de 400 gramas, que é o peso das massas que eu faço aqui. Eu utilizo massa de 400 gramas. E vou colocar em saquinhos. Pode ser naqueles potinhos plásticos com tampa? Pode. Pode ser nessas caixas exclusivas, que tem tampa também? Pode. Eu gosto de saquinho, porque quando eu não vendo, eu pego ela já no saquinho, coloco na geladeira de novo e uso depois. Mas isso aí também depois tem um outro vídeo pra explicar sobre isso. Reaproveitamento das massas já porcionadas. Só um minuto. Vou pegar uma faca. Vamos lá. Agora a balança é a criação de novo. Vou pegar aqui um pedaço. Corto. Olha como ela fica cheia de bolinhas aqui. Isso é a fermentação pura. Aqui vou pesar. 400 gramas. Passou. Corta. Tira. 402. Ótimo. Agora vou fazer minhas bolinhas. Outra coisa que cada um tem suas técnicas. Eu faço desse jeito, ó. Vou amassando ela. Jogando pra dentro aqui, ó. 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 Jogando aqui pra dentro aqui. Abaixo. E fazendo um montinho. Depois eu faço assim. Fecho aqui o travo, porque ela tem que ficar com ar lá dentro. Viro uma bolinha aqui. Aí eu pego um saquinho. Ó. Enfio a mão no saquinho. Coloco aqui. Fecho. Ó. Dou a forma arredondada já pra ela. Vai facilitar na hora de encher a brinca. Olha isso. Aqui. Pronto. Foi feito o último. E assim vai, pessoal. Não vou ficar gastando o tempo de vocês aqui, não. Tomando o tempo de vocês e mostrando que eu vou fazer tudo. Vou fazer todas. Uma por uma. 400 gramas. Até terminar a massa aqui. Tá? Deixa eu fechar essa outra que eu fiz agora. Fiz com vocês. Essa aqui é pra usar amanhã. Amanhã não. Essa é pra usar na sexta-feira. Ó. Olha aqui. Olha isso. Pronto. Vou pro saquinho. Vamos lá. Ó. Eu já te falei. O legal é de saquinho assim. Porque o que eu não usar dessas massas que eu não vender. Eu pego. E levo pra geladeira de novo. E uso depois de novo. Até uns três dias mais ela dura ainda. Tá? Levando pra geladeira. Vai chegar uma hora que ela fica assim. Sem sustentação nenhuma pra nada. Porque o glúten vai todo embora. E é o glúten que sustenta o molho. As coberturas. Então, vai chegar uma hora que o glúten não tem mais glúten. Ele tá sendo consumido devagar aqui. Temperatura baixa. Ele vai ser consumido do mesmo jeito. Né? E como essas farinhas nacionais, elas não têm muita proteína, que é o glúten. O índice delas é baixo. Elas não duram tanto. Se fosse uma farinha italiana, duraria uma semana. Uma semana. Tranquilamente. Dá pra fazer. Né? Mas aí vira uma pizza difícil de manipular. Fica saborosíssima. Mas é difícil de manipular. Tem gente que não quer passar por isso. Que é... Tipo, ainda mais que tem gente que tem muito fluxo de venda. Dá mais trabalho de fazer. Porque é uma massa difícil de manipular. Ela fica molenga. Ela estoura fácil. Tem que ser muito cuidado. Ela não fica tão perfeita, redondinha. Vocês podem ver que as massas, as pizzas italianas, muitas pizzas lá, em pizzarias tradicionais, a massa é meia torta, assim. As pizzas são bem redondinhas. Porque essas massas, como elas não têm tanto glúten mais, elas ficam mais fáceis de se deformar no forno. Essas que ficam tudo certinhas, elas estão duras. Né? Que ela tá cheia de glúten ali. Então, ela vai lá e sai bonita. Mas, gente, não ligue tanto pra estética. É bonito fazer um negócio assim, apresentável. É legal também, eu acho. Mas a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. E esse recado aqui vai pra todo mundo que trabalha com isso. Não importa a sua receita. Pode continuar com ela. Pode continuar, cada um tem a sua. Essa receita aqui, não necessariamente é a única receita certa. Não é. Existem centenas, milhares de receitas legais, certas, boas. Mas pratique uma fermentação longa de pelo menos oito horas. Você que faz uma massa com menos de oito horas, Quem faz massa, tipo, uma hora antes de usar, Você tá cometendo um crime contra os seus clientes. Contra a saúde dos seus clientes. Entendeu? Não importa que as pessoas te elogiem ali agora. Na hora pode ser muito boa. Mas essa pessoa comendo isso ao longo do tempo, Se alimentando dessa forma, Ela vai desenvolver algum tipo de problema lá no futuro. Isso é sério, aconteceu comigo. Eu não quero nem comentar pra vocês aqui direitinho O que que acontece, qual é a reação que tem. É horrível. Eu só comendo massas que não são fermentadas. Durante uma semana, Ficar comendo aqui, Ora como um pãozinho, Ora como uma pizza de uma pessoa que faz de qualquer jeito. Depois de uma semana, Acontece um desastre comigo. Ela tem uma hemorragia intestinal. Entendeu? Então, isso é uma coisa minha, Para os próximos. É que muitas pessoas escondem as coisas que descobrem, Que aprendem. Eu acho que a gente precisa passar pra frente e melhorar. Melhorar nossos produtos. Melhorar nossas técnicas. E ser cidadãos conscientes com o próximo. É isso que eu prezo pra vocês. Como eu falei, Eu vou postar alguns vídeos em seguida. Específicos sobre... Como reaproveitar a massa, Aguardar. Sobre técnica de pulish, Ou biga, Ou massa vieja, Que também é bem interessante. Tem um monte de coisa que eu quero, Que eu aprendi, Que eu utilizo, Que eu tenho grandes êxitos com isso, E que eu quero compartilhar com as pessoas. Pra que todo mundo cresça junto, E a gente tenha uma qualidade de produto melhor do que a gente tem. Certo? Porque tem muita, muita coisa ruim espalhada por aí. Não é muita mesmo. Uma. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. E... É... Passem pra frente essas informações. Não guardem pra si próprios. Eu tenho um amigo meu que fala, Rogério, você vai ensinar a massa, A receita da sua massa. Eu falei, meu, Se dane. Sabe? Eu aprendi com alguém também, Não fui eu que inventei. Entendeu? Então, vamos passar pra frente, E vamos nos diferenciar em outras coisas. Tem muitas coisas que a gente pode se diferenciar. Pra... Pra... Pra sobreviver nesse mercado competitivo. Muitas coisas. Mas, É... Quando se vida com a parte de saúde, Vamos... Todo mundo... Seguir junto. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau.